Boa tarde, o tema que eu vou falar hoje é AB Teste, o Testes AB. É um tema assim, muito falado, mas na prática mesmo ele fica muito a desejar, porque o discurso sempre é muito bonito nas empresas com relação a teste, mas a aplicação desses testes não necessariamente segue essa regra do discurso. Então, vamos lá. Os tipos de testes. Nós temos dois tipos de testes. Nós temos o teste AB e o X que eu coloquei ali, porque ele pode ser ABC até Z. Então são páginas que vão concorrer entre si por uma meta. E a que consegui levar mais usuários a essa meta é a vencedora, analisando uma série de fatores. O multivariável. Esse é um teste que sempre se fala muito dele, mas eu vejo que ninguém diz exatamente o que é esse teste. Qual a diferença real entre eles. Um exemplo, eu vou passar aqui, o teste AB. Seria isso. Nós temos o tráfego, esse tráfego é dividido ali, no caso eu fiz três versões, seria o A, B e C. No caso do C eu chamei de X, porque podem ser inúmeros, mas nesse caso eu dividi em três. Então eu tenho 33%, 33,33% do tráfego vindo para cada uma das variações. E a taxa de conversão que se dá do atingir da meta, dividido pela quantidade de visitas em cada uma das variações. Então na versão A eu tenho 1.5, na versão B eu tenho 2.5 e na versão X eu tenho 4.5. Essa versão é a vencedora. Então o AB ele funciona assim, você tem uma página concorrendo com outra página, ou com N páginas. O teste multivariável. Aqui tem um exemplo que ilustra bem isso. Eu tenho por exemplo uma página de detalhe de produto. Essa página de detalhe de produto, você quer fazer um teste de um botão, por exemplo, dessa página de detalhe do produto. O botão, no caso do teste AB, você conseguiria só fazer de um produto. Você vai trocar o botão daquele único produto e vai pegar o tráfego só naquele produto. No caso do teste multivariável, eu vou conseguir fazer esse teste em N páginas, porque basicamente a estrutura dessas páginas é igual, o que muda é o produto que está sendo apresentado. Para saber qual, por exemplo, qual é a melhor cor de botão, ou qual é a melhor chamada de ação, o call to action. Então, eu posso ter N páginas e N variações. Então esse é um bom exemplo de multivariável. Outro exemplo seria uma única página em que eu faça várias combinações dentro dessa mesma página, usando só uma URL. Então isso também seria um teste multivariável. Esse teste é caro? Já me perguntaram antes, quando eu falei que vinha dar essa palestra, me perguntaram. Fala se é caro ou se não é caro, como é que funciona isso? Aqui nós temos algumas ferramentas. No caso, Content Experiments, que é o antigo Google Website Optimizer. Ele é gratuito, na versão free do Google Analytics. E ele te dá o teste AB. Infelizmente, ele não trouxe do Website Optimizer o multivariável teste. Ele trouxe só o teste AB. Esse Visual Website Optimizer é uma ferramenta que eu estou testando há uns dois meses. Essa ferramenta é bem fácil de usar. Ela é bem drag and drop. Você clica, altera, você quase não precisa mexer muito em código. A única implementação de código seria a implementação mesmo da tag do Visual Website Optimizer dentro do seu site, em todas as páginas. Aí você lá dentro, por regex, por expressão regular, você consegue falar quais páginas você quer usar ou não. Então, o Optimizely também funciona da mesma forma. A diferença entre os dois, porque o Optimizely é melhor. Mas o Website Optimizer, o custo dele é mais baixo. Então, nesse primeiro momento para testar esse multivariável, eu estou utilizando ele justamente por causa do custo mesmo. Como é um teste. E no caso de e-mails, tem outros players, mas eu citei o MailChimp, que ele é free. Então, quando o teste não é apropriado? Quando não se deve fazer um teste? Primeiro, quando as alterações são óbvias. Se você tem um problema, um erro, vamos dizer assim, você vai corrigir. Não tem que testar. Quando você vê que é uma coisa muito óbvia, você sabe qual é a forma mais certa. É óbvio. Então, não tem por que testar. É alterar mesmo. Principalmente na questão de erros mesmo. Quando há pouco tráfego. Por quê? Porque quanto menos tráfego, mais difícil vai ser de você ter uma amostragem. E aí, mais tempo vai ficar o seu teste rodando. E algumas dessas ferramentas têm limite. No caso do Google Analytics, são três meses. E o início dela, você pode começar três dias, uma semana, duas semanas, que é o tempo mínimo, vamos supor assim. Eu não quero um resultado antes de três dias. Eu quero que pelo menos colete dados uma semana. Ou mais de uma semana. E o máximo são três meses. Quando você tem picos acentuados em fontes de tráfego. Por exemplo, se eu estou fazendo uma campanha de AdWords, no período em que estou fazendo o teste, eu vou trazer um tráfego sazonal. Então, isso não é interessante. Enquanto você estiver fazendo um teste. Evitar esses picos de fontes de tráfego. Deixa o seu tráfego mais uniforme possível. Quando o tráfego é demasiadamente sazonal. Se o tráfego do site, ele oscila muito. Tem o dia que está alto, tem o dia que vai lá para baixo, tem o dia que não tem acesso, ou mesmo dentro do mesmo dia, em horas, ele fica alternando muito. Que nós chamamos de o que seria o gráfico spike. Ele fica todo espinhoso. Quando o tráfego... Aliás, quando estiver acontecendo mudanças. Se você está fazendo algum tipo de mudança dentro do seu site, por exemplo, você tem uma página de produto. Aí você tem um carrinho. Você está testando a página de produto, mas você altera o carrinho no meio do teste, e você colocou a meta como uma conversão à venda, então você alterou o seu ambiente de teste. Então, vai invalidar seu teste. Aqui, esse aqui é um ponto-chave. A cultura verdadeira de teste. Não ficar só em discurso bonito. Quantos aqui têm uma política de teste dentro da empresa que trabalha? Ou da própria empresa? E essa política é seguida à risca. Incorporar essa cultura no dia a dia. Não só... Ah, vamos testar. Vamos ver o que é. Não. A gente precisa ter isso entranhado mesmo, dentro de todo o processo. Ele tem que pertencer ao processo de crescimento contínuo, de desenvolvimento do seu negócio. Substituir os achismos por dados mais concretos. Então, naquelas reuniões, principalmente de brainstorming, que você vai jogando ideias, vai jogando ideias, vai jogando ideias, acho que isso é legal, acho que isso é legal. Você escuta um monte de vezes. Então, vamos testar. Vamos testar. Vamos colocar para testar. Não produzir isso e colocar lá para ver o que dá. Vamos testar. Coloca uma contra a outra. Coloca uma versão que você já tenha rodando. Você sabe, você já conhece o comportamento daquela página, já sabe o que ela rende. E aí, sim, coloca uma nova para competir com ela. Se essa nova perder, perdeu. Você não vai ter... A sua perda não vai ser muito grande. Não vai ser acentuada. Objetivo claro. Cada página precisa ter esse objetivo claro. Nós precisamos ter um ponto de chegada definido. antes de estudar os melhores caminhos para chegar. Então, antes de a gente pensar assim, não, essa página precisa ser melhor, esse call to action precisa ser mais chamativo, ele precisa ser maior, a exposição do produto tem que ser maior, ou vamos colocar uma galeria, vamos colocar um slider. Então, antes de você pensar nisso, você tem que saber qual é o objetivo dessa página. Ela é vender? Ela vai captar lead? Qual é o objetivo dessa página? Se você não tem esse norte, não adianta nada ficar pirando nessa questão de ah, isso pode ser melhor, isso pode ser melhor, aquilo pode ser melhor. Você tem que ter definido qual é o objetivo dela. Baseado nesse objetivo, é sim, produzir um teste planejado para você conseguir chegar nesse objetivo. Então, qual é o objetivo da página ser testada? O que testar? Eu resumi em três grupos isso, por quê? As landing pages, que são as páginas de chegada, as páginas de destino do seu site, seja a home, seja uma página de produto, porque agora nós temos inúmeras páginas de chegada, vamos dizer assim, principalmente pelo orgânico, esse crescimento de busca orgânica, e mais as campanhas de AdWords. Então, você tem inúmeras landing pages. O email marketing, que pode ser testado também, e os passos de funil de compra, que é um exemplo que eu vou dar aqui. Infelizmente, eu não pude trazer muitos exemplos, porque nós temos pouco tempo. Então, vou tentar aproveitar esse tempo máximo que eu conseguir. Então, o teste de landing page, como a gente já viu no outro gráfico, eu tenho um tráfego que vai chegar em uma página, e nessa página vai ter N variações. E eu posso segmentar o público, e falar assim, olha, eu quero que você, no caso da ferramenta, a ferramenta pegue uma amostra lá de 5% do meu tráfego, 10% do meu tráfego, dependendo de quanto você tem de tráfego, ou de repente, se o seu tráfego não é muito alto, coloca 100% do tráfego, para você esgotar. E o que vai acontecer com isso? A ferramenta vai começar a mandar um usuário para cada uma das variações, aleatoriamente. Uma coisa que é bem importante, é que cada usuário que vê uma variação, ele vai continuar vendo essa variação enquanto ele estiver em sessão. Enquanto ele não fechar o browser, ele não vai ver outra diferente. Então, isso é importante para você manter essa continuidade. Principalmente nos testes multivariáveis, em que você começa em uma página, de repente você vê um produto, aí você tem um call to action que você mudou. Depois você vai em um outro produto, o call to action está diferente, isso não pode acontecer. Então, o que acontece? Nesse teste multivariável, você vai em um produto, está o call to action daquele teste, daquela variação. Quando você for em outro produto, vai ser o mesmo call to action. Então, para você ter essa continuidade. Dessa variação, e eu tenho a meta, que é a conversão. Isso pode ser o recibo da transação, pode ser a confirmação de cadastro. Depende da meta que você tem. O teste de e-mail marketing. Separei aqui um com uma sugestão, mas normalmente você pode escolher, se não me engano, tem ferramentas que possibilitam três, outros que possibilitam um pouco mais de testes, mas a maioria são dois testes. Você tem lá uma variação A, uma variação B de e-mail, e você calibra na própria ferramenta, qual é a quantidade, qual o percentual da sua base, você vai mandar esse e-mail. E ele vai disparar para essas duas bases. O e-mail 1 ou o e-mail 2. E você vai pegar as métricas de abertura, CTR, e comparar, no caso, a ferramenta já te mostra, ela te mostra a estatística de qual é a vencedora. e a gente dá a opção de criar uma terceira lista, que já é para disparar o e-mail para o restante da base, com o vencedor. Então, no caso, já vai o e-mail vencedor, para a terceira parte. Identificação do gap, de fuga no processo de pagamento, que foi o terceiro item que eu disse. Então, precisamos identificar esse ponto, e a gente precisa trabalhar muito bem isso. E o funil de conversão é o melhor modo de você conseguir enxergar essa fuga. Você montar um funil de conversão. O exemplo que eu vou estar dando aqui vai ser de uma venda, em que eu separei o funil entre compradores ou usuários. Aliás, coloquei ali, usuários usuários cadastrados. Na realidade, pessoas que já são cadastradas e pessoas que ainda não tinham cadastro. Então, isso a gente conseguiu fazer mandando isso por parâmetro de URL. Então, esse parâmetro, ele ficava lá, usuário cadastrado ou usuário não cadastrado. Se ele só fez o login e entrou, esse parâmetro acompanhava ele até o final do processo de compra. E é através desse parâmetro que a gente conseguiu diferenciar um do outro e criar esses funis diferentes. Então, eu tenho ali na primeira opção o funil do comprador cadastrado e o segundo do novo usuário. Então, esse novo usuário eu percebi ali que na identificação ele tem uma fuga muito acentuada. Analisando, eu tenho um cadastro muito complexo que nós fizemos um teste de um cadastro. Essa não é a imagem do cadastro, é só uma imagem ilustrativa, mas a gente fez o teste do A e do B. Essa enxugada que nós vemos no cadastro ela remeteu a 157% de aumento de conversão desse processo. o gráfico aqui do Analytics vai mostrar isso. Nos meses a linha azul eram os novos usuários. Então, a partir do momento em que a gente fez alteração no cadastro ele deu um salto e praticamente se igualou ao usuário cadastrado. Então, assim, essas medidas mais simples elas nos auxiliam em muito e são coisas básicas assim de testar são simples de testar na realidade. Não são muito complexas. Basta que a gente consiga identificar esse tipo de problema. Cada teste pode te gerar insights para novos testes. Então, a gente precisa ter atenção em todos os dados. Não se atentar só no que ah, esse vendeu mais beleza. Não, ele vendeu mais, mas não tem nenhuma outra variação que tenha algum alguma coisa que eu possa colher de interessante para de repente gerar um novo teste com outras variações. Dentro, essa aqui é o Content Experiments. Quantos aqui usam Google Analytics? E já usaram Content Experiments? Poucos. É uma ferramenta grátis muito poderosa. Uma dica até mesmo para que você possa testar a sua ferramenta de AB. Pega uma versão idêntica e coloca uma para competir com a outra. Uma não pode ganhar da outra. Aí você calibra a precisão da sua ferramenta de teste. Então, aqui eu só tenho a taxa de conversão, eu tenho a comparação dele com a versão original para saber o quanto ela está superando e o quanto ela está perdendo. Mas se eu for no uso da página, eu vou ter um pouco mais de dados. Então, eu vou ver ali que naquela variação, mesmo ela, a variação 2, por exemplo, ela não está ganhando. Mas, o usuário ficou 20 minutos dentro da página. A média de tempo dentro dessa página foi de 20 minutos. E aí você vai lá e vê essa página e essa página tem um vídeo. E a pessoa se interessou pelo vídeo. Então, isso vai te gerar insights para um novo teste. Incorporar isso em um novo teste, analisando, por exemplo, também as taxas de rejeição. Você vê que tem páginas ali com 86%, outras com 68% e algumas com 1.58%. Qual que é a diferença entre essas duas páginas? Uma coisa que eu tenho percebido nesse tempo que nós vemos testando as coisas, é que essas landing pages estilo hot sites, assim, elas estão se tornando os banners que os usuários ignoram. Então, assim, quanto mais próximo do site, no caso, quando você tem lá atendimento, você tem a logo, você tem, quanto mais ela se assemelha com o site, a gente tem percebido que a conversão, a taxa de rejeição é menor. A conversão é maior e a taxa de rejeição é menor. Então, esse é o ciclo, pessoal. Insights que geram testes, que geram dados, que geram mais insights. Então, a gente precisa incorporar essa política de teste no nosso dia a dia. E, testar. Não acha, testa. Coloca lá um contra o outro, você tem dados concretos, você vai dizer, isso realmente vende, isso não vende. É isso, pessoal. Eu me coloco à disposição, quem quiser conversar, trocar ideia, manda e-mail, trocar experiência, mostrar algum trabalho que já tenha feito, para a gente estar trocando, fazendo esse bate-bola. Obrigado. Obrigado.